São 15, praticamente 15 para 5. E olha, a criançada vai chegar, a maridão chega e um jantar de galo. E faz rapidinho. Rapidíssimo. Facilho. Vamos anotar os ingredientes, ó. Um fricassê de carne moída. Tão fácil, né? Facilho. Você tá rindinha, né? Hoje isso aqui não tá valendo nada. Não, Arthur quase me derrubou. Foi o seu salto que quase derrubou. Um empurrãozinho. Empurrãozinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos anotar os ingredientes? A gente vai usar duas colheres de sopa de azeite, meia cebola picada, dois dentes de alho, 400 gramas de carne moída, dois tomates picados, 100 gramas de azeitonas em conserva sem caroço, sal, pimenta a gosto, salsinha também a gosto, 200 gramas de requeijão, meia caixa de creme de leite, uma colher de chá de sal, uma lata de milho, 200 gramas de mussarela, e 200 gramas de batata palha. Ô, Tutu, pode aumentar um pouco a temperatura do ar? Nós estamos quase sentindo que a gente é a frozen. Isso. Let it go. É, já vamos ficar aqui. E a gente cantando let it go, não vai ser legal, vai? De jeito nenhum. A gente canta mal, mal, mal. Não, não. Verdade. Vamos começar por onde? Katia, começar o refogadinho. Você pega pra mim os ingredientes? Começando por aqui. Isso, o azeite, a cebola e o alho. Vamos refogar a carne, né? Isso. Que carne que você acha legal que você gosta de usar? Tem alguma específica, não? Não, você pode usar a 100, pode usar colchão mole, patinho, colchão duro, palheta, o que você quiser. Uma carne mais magra? Isso. De diferença. Sem problemas, assim. Agora, vamos por, você quer fazer até com um pernil? Uma carne de porco? Vai ficar ótimo. Porque antes, a fricassez só faz com frango, né? A tradição. Não, né? Mas eu falo, aqui a gente vai fazer, como eu falo, dando ideias pra cada um em casa fazer da maneira que quiser, né? É bem fácil, cultivar, né? Então, eu vou fazer aqui um refogado da carne, mesmo, normal. E o segredinho tá no creminho, né? De milho. E a montagem, fica assim, super interessante. Tá ótimo. Porque quando às vezes a gente olha assim, ai, de carne, será que vai ficar bom? Ah, fica, gente. Gente, fica tudo de bom. Olha, você viu essa carne? Parece uma ração, né? Parece. Sabe o que que é isso, Kátia? Aquele ultra congelador. Uma ração de peixe. É. Mas é o ultra congelador. O que que é o ultra congelador? É aquele congelador que congela em nem um minuto, sabe? Em segundos. Ah, e que ele já se corre. Isso. Como ele já vai congelando. Isso. Ai ele não fica com nada de água. Ele fica tudo soltinho. Agora tem uma empresa que vende todos os pacotinhos assim, prontinho. É bem bacana. É. E um precinho legal. Você desligou o fogo? Desliguei. Pô. Não, eu... Mas ele desligou sozinho. Ele desligou sozinho. Ixi, vou mudar de boca. Tá funcionando, né? Não. Ah, agora foi. Ah, tava no... Ah, mas ele mudou sozinho, porque nós não mexemos. Ele apertou sozinho. Seu cálcer apertou manter aquecido, porque a gente não tava nem com a mão lá e aí apertou. Ai, não me fala essas coisas que eu agora tô sozinha, vou dormir sozinha e depois eu não... Ai, Kátia, pelo amor de Deus. Não, eu te mostro. Ai, não. Ó, depois da noite eu vou ligar. Pode me ligar. Não, sério. Ó, eu fico até resquento. Eu tenho pavor. Você tem medo dessas coisas? Nossa Senhora. Mas vou falar... Tipo, diz que tem que ter medo dos vivos. E olha que, assim, né? Eu tenho uma... A minha religião hoje é espírita, mas mesmo assim, eu ainda morro de medo. Vou te falar que é verdade. Tu não tava aqui na época, mas eu conto a história da nossa jabuticabeira. Ó, o Traquina tava, né, Traquina? A jabuticabeira não balançou só a metade? É verdade, tinha um vídeo. Sério. A gente tava ali conversando na salinha. É fato. Por isso que é brincadeira, não é a diferença de sal. Eu vou arrumar esse vídeo ainda. Parecia que balançaram, mas ó, faz de conta que esse meu lado também, a jabuticabeira, esse também. Esse aqui ficou parado e esse aqui fez assim, ó. Mas não tinha vento lá. Não, aqui não tem vento. Uma vez eu tava no meu chandais e parado, eu vi alguém passando, eu olhei e falei, ué, eu vi alguém passando, não era ninguém. Lembra, Mano? E eu não bebo. É bom avisar, né? Ai, gente, ai, pela mulher... Eu falo que a mulher via o alcoólatra, nem uso droga. Minha mãe, eu vou ter que... Mãe, ó, essa noite, a hora que eu chegar, você vai ter que dormir lá em casa. Tem medo de espírito? Cátia, olha, outro dia desse eu vou contar rapidinho. Eu tava com vontade de ir, né, ir no toalete, aí, de tão apertada que eu tava, fiz nas calças. De medo de ir no banheiro? Eu vou pra ir no banheiro, porque eu fechei o olho, assim, de medo, porque só tava a televisão ligada. Então eu não tinha coragem de acender a luz. Mas não precisa acender a luz, vai no escuro. Não, aí eu... Não vou? Você não vai no escuro? Não, de jeito nenhum. Ai, mulher. Não, eu durmo com... Aí que eu faço, quando tá o dia do medo, que eu tô com medo, porque tem dia que eu tô tendo... Dia do medo? É, dia do medo. Você vê o dia do medo? Tem. Olha que engraçado. Aí eu durmo com tudo aceso. Tudo. E ligo a TV bem alto pra mim não escutar nada de barulho. Mas pensa comigo, o teu medo é de espírito? É. A luz não vai mudar nada pra ele e ele não vai fazer barulho. Não, mas eu tenho medo de ver as coisas, assim, sabe? Mas é o medo, é o medo. Ai, eu do dia desse quase matei a minha irmã, foi uma sacanagem de noite, mandando um WhatsApp, falando que tinha gente entrando. Olha, você não tem noção como que é o negócio. Quando bate o medo em mim... Você mora em apartamento? Não, caso. Lá onde eu trabalho, lá na Dalva, pergunta pra ela, eu dou cada carreira subindo atrás dela de medo? Você não tem noção. Gente, o que é isso? Quando eu fico sozinha. Eu tenho medo, é sério. Mas tudo bem, né? Eu não tenho medo. Eu só tenho medo de gente chata. Nossa Senhora, quando passa um chato perto de mim, me arrepia até que sargata. Nossa. E o pior é quando a pessoa é chata e você não pode nem demonstrar, né? Isso. Aí dá problema. Arrepia o que você faz assim, é melhor deixar pra lá, né? Não, mas eu assim... Faz uma oração rápida. Sabe por que eu tenho umas orações rápidas de poucas frases que nessas horas eu faço? Por que você não faz oração? Não, eu faço muito. Eu acho que me ajuda. Mas mesmo assim, tem o dia do medo, o tomate, azeitona e o sol e pimenta. Mas você tá pensando em quê? Tem alguma coisa específica? Não, do nada vem o medo, né? Assim... E às vezes eu chego... Já pensou em fazer terapia? Eu chego tarde. É, então eu preciso. É porque às vezes é alguma coisa assim que te deixou com trauma, né? Ó, vou por o sol e pimenta. Não é piada, não, gente. Não, é sério mesmo. E é um medo mesmo, de verdade, assim. Você sabe quando a gente era criança? Não é brincadeira. A minha irmã brincava, a Carla, né? E ela falava assim, é, porque eu vi na minha janela uma pessoa. Era brincadeira, só pra assustar a gente. Um dia, tentou entrar ladrão na casa, abriu, ela viu uma pessoa na janela. Ela era ladrão mesmo, mas tinha grade. Ai, gente. Sério? É, mas o cara não entrou. Também não gritou, porque a gente gritou tanto que o cara te deu uma carreira que, como diz aqui, ele nem olhou pra trás por três dias. Ai, com certeza. De tanto que... Ó, aqui eu vou colocar a salsinha. Então tem que tomar cuidado, que às vezes a gente pensa tanto que a gente atrai as coisas. Isso, então, tenta mudar o pensamento. É, muda o pensamento. Ó, aqui refoguei a carne, tomate entrou. Conversa, vai conversar, vem a carne. Já ficou prontinho. É medo, muito medo, assim. Muito medo. Carla, você desculpa, eu entrei aqui. Você conseguiu saber por que, desculpei por que ela tá com medo? Então, eu vim fazer até uma proposta pra ela. Que proposta? Eu posso pernoitá-la na sua casa se quiser? Pode. Não, então, porque como você tem medo, eu não tenho medo dessas coisas, sabe? Ah, mas é bonitinha a atitude dela. Eu ia adorar, faço uma jantinha pra você, especial. Depois te passa a noite, até eu dormir, porque com medo eu vou dormir uma, duas, aí eu fico acordando. Mas, fala com o teu sobrinho, não é legal ela fazer terapia? Verdade, bem. Porque às vezes eu... Não é sério, às vezes eu não bloqueio lá atrás, vai ficar da noite. Não é brincadeira, não. Ou às vezes também você pode procurar uma repartição espiritual. Ah, tava indo tão bem. Ou não tem de um lado só, ó, 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 ó. Eu já, quando ela... Gente, quando ela riu assim, ó. É porque não tem... Boa coisa não vem. Eu vou te falar, sabe, câmera, não sei se eu já te falei, eu sou média, né? Eu sinto. Quando a gente chega perto... Para, não fala as coisas. Mas tem a hora, ó, você tá ficando até arrepiada. Olha, cara, tá mesmo, olha. Para. Sabe o que é isso? É frio. Eu falei que a gente ia virar o Frozen aqui hoje. Ó, tem que ficar boazinha? Eu vou encostar minha mão no seu pescoço. Ai, cara. Ó, porque ela tá gelada. Vai perder as estrelinhas. Vai. Não. Não. Se eu tenho medo, não pode pôr mais medo, minha. Não, eu tô indo. Eu não quero... Sabe por que eu vejo? Eu não quero falar o que eu... Mas hoje, à noite, você é coisa linda. Eu não quero, não. Eu não quero. Olha, vai ali, né, que a gente vai fazer a receita. O chefe, nunca ouviu falar do fantasma que perdeu a mão fazendo uma receita e que... Você fala, aí sabe o que vai acontecer? Você hoje não vai dormir porque você vai ficar assustado. É mesmo, é sempre assim. Porque tu também mora sozinha aqui, eu sei. É verdade. Aí você vai pôr sua camisola cor de rosa, cheia daquelas florzinhas lilás. É verdade, não. Com a pantufa, e aí ele vai ter medo até de tirar a pantufa. É verdade, eu vou deitar. Vou se deitar, não, vou embora. Você vai deitar. Vou embora. Câmbela. Olha, já teve vez de eu chegar numa tomada em banho, dormir. De medo. Nossa, mas aí já é espírito de porco, então, né? Tem que ter medo dessa, mas é do espírito, alma perada. É, é de porco, né? É, desse jeito, é. É, você vê. Mas eu preciso fazer a terapia, né, Tati? Não, eu acho que é bom, não custa, né? Não. Bora pra receita. Bora pra receita. Ó. Vamos colocar o creme de leite. Creme de leite, vou bater tudo no liquidificador, fazer um creme de milho. Mas creme de milho que não vai no fogo, né? Não, é que a gente vai levar tudo no forno, né? Depois, né? Isso, aí ele já fica no ponto, certinho. O milho. O milho. Então, milho, o creme de leite e o requeijão. Isso. E vamos bater. Esse é o creme do chão, chão. Aqui. Eu sou o chão do Brasil, vou de samba, eu vou de tudo. Eu sou o chão do Brasil, vou de samba, eu vou de tudo. Eu vou gostar para vocês, uma nova suingueira. Vamos lá. Você fica de frente e faz a batendeira. Bate, que bate, e faz a batendeira. Bate, que bate, e faz a batendeira. Bate, que bate, e faz a batendeira. A música nova deu o chão. Já foi no show deles? Eu já. Já? Mas eu, você sabe que eu fiquei longe. Por quê? Porque o dinheiro não pagava perto. Mas você não, depois não foi pegar a fila para ir tirar foto? Ah, então, você sabe que eu não gosto de ficar sem tia. Por quê? Ah, acho que incomoda. Ah, que incomoda? Se a pessoa não gostasse, não tinha essa profissão. É, também. Ah, mas tem uns que não, você sabe. O problema não é seu, o problema é da pessoa que está no lugar errado. Mas agora até que está mais fácil o acesso a eles. Então, é. Ó, bora montar. Carinha moída. O dinheiro não dá, é bom. É, mas eu vou te falar, é caro. Oh, esses camarotes. Hoje em dia até que eles estão diminuindo um pouco. É verdade, até que está mais acessível, né? Deixa eu pôr aqui para não ficar quente. Olha que carne. Ai, que delícia de carne refogada, hein? Tá vendo? E agora o creme, ó. Creme de milho. Vamos levar para o forno. Isso. Mas posso congelar, é? Pode. Fica bom, né? Ó. E aqui eu tenho a mussarela. Que essa daqui até está bolinha demais, ó. Ah, mas acabou. De fazer, não vou pôr assim mesmo, para ficar bem grossinho. Ó, que delícia. Caprichou na mussarela, hein? Aí você pode pôr um pouquinho de parmesão. Ah, está no forno. Está aí, é. Quentinho que eu fiz o de vocês aqui. Eba! Ó, a batata palha pode pôr antes ou depois. Aí você que escolhe, no caso, né? Cada um decide. Isso. E aí vamos levar para o forno, ó. Forno até gratinar. Isso. Vou pegar a nossa. Rapidinho. Ok. Ó. Deixa eu ver. É, está quente. Essa luva, ela dá um medo, né? De você pegar e ela derrubar. Mas é porque a gente já fritou tanto dentro da gente, nessas luvas. Deixa eu pôr aqui. Não é, não? Não é? Sabe que eu adoro colocar nessas cumbuquinhas. Ai, Kátia. Olha, como que eu vou pegar? Não dá? Ah, é melhor que o paninho. Ah, isso aqui, ó. Ah, é melhor. Verdade. Olha que bonito. Ficou, gratinou, ele está no ponto. Então, assim, não tem um tempo, mas é mais ou menos uns 25, 30 minutinhos quando você faz inteiro. 25, 30 minutos? Quando você faz menorzinho assim, vai menos tempo. Isso, coloca a batata palha. Você não vai comer, né? Não. Não, eu comi agora umas uvinhas. Comi uvinhas. Tia não vai poder comer porque ela está com medo. Ela me assustou, então não tem direito. Tia de castigo vai só olhar para a comida e não vai comer. Ah, é verdade? É verdade. Eu não posso? Pode. É zoeira. Por que você? Eu comi uva. Como é que fala? Fit? Eu acho que você não está dormindo, porque você está aí com fome. Não, eu estou tomando um negocinho também, que é um negócio natural, que ele deixa o metabolismo acelerador. Sabe que tem muita droga que você não é natural. Não quer dizer nada. Aí acelera. Eu acho que isso também tira. É que eu chego da academia ainda muito ligada. Eu tenho muita disposição. Não sei o que eu faço para gastar mais isso. Isso não é problema não. É bom. Ai, Cátia, às vezes é assim. Por quê? Tipo, eu não tenho uma amiga que me acompanha com a mesma disposição. A minha irmã não consegue me acompanhar. Não adianta. Não tem. Esse final de semana eu falo, ai, vamos sair, vamos adornar, não sei o que. Gente, eu quero gastar essa energia. Adoro isso. Vou fazer igual a tia. Você está disponível? Estou. Será que você me entende? Então, precisa arrumar um namorado que tem a disposição. Verdade. Não, mas às vezes eu faço para a Pamela. Não, pelo amor de Deus. Não. Não, mas eu quero... Depois aparece um boy magia. É. Aí ela vai falar. Já pensou? Um professor de educação física. Um esportista. Não é verdade, tutu? Você acha, tia? Qual é o seu tipo, assim, preferido? Vamos ver. Você gosta de homem de que jeito? Para a gente não brigar, né? Porque vai que chega a carta para mim também. É verdade. Nós compartilha, né? Nós divide. Pode compartilhar, né? Isso, divide. Como vai ser assim? Eu acho que é uma coisa, tipo, sabe? De quando você bate. Não tem alto, magro, gordo, nada disso. Mas tem que ter bom humor. Ah, bom humor é tudo. Eu gosto de muito bom humor. E eu também não gosto de que pega no pé, assim, sabe? Ai, você é chato. Você é chato? Você está falando? É, tipo, chato, ciumento. Porque a gente, quando a gente é assim, né? Para cima. Bonita, né? Os pessoal, né? Eu sofro com isso, né? Porque quando eu tenho essa, sabe, uma beleza assim. Ai, eu não gosto que fique, sabe? No teu pé, né? Não, a gente não é comunicativa. É porque é esprovertida. É isso. Aí, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Acha que você, né? Cuidado, que minha língua fritou e colou no céu da boca. Mentira, jura, Kátia. Não, o problema foi meu, foi seu. Eu fui falar e comer. Fez aqui mesmo, está bem tente. E a idade? Não, a idade não tem. Não tem? Não. Assim, não pode ser novinho demais, né? Quanto é novinho demais? De sete anos? É, a idade do meu filho, dezoito, pelo amor de Deus. Viu como eu já estou? Nossa. Adivinha? A partir de... A partir de vinte e cinco, para cima está bom. Vinte e cinco, para cima está bom. Olha, abriu o leque. Não, mas a minha idade, né, comporta mais velho, né? Comporta mais velho, sabe? Comporta mais velho, sabe? Comporta mais velho, sabe? Não, acho que isso não tem. Não tem idade para o amor, né? Não. Ai, ai, é poeta ali de tudo. Não, mas é verdade, não tem idade. Não tem idade. Eu acho que é uma coisa que se tem química, se rola, vai. Mas tem que ter disposição. Isso. Não tem que ficar gostado, ficar deitado, jogado no sofá com a cueca bege. Ai, isso é um horror, né, Carla? Ah, não, gente, vai dar péssimo. Já deu, isso não dá, turma. Ou aquela cueca pode ser colorida, branca ou preta, mas que fica velha. Ai, pelo amor de Deus. Ai, Carla. Já vi, já vi a cena. Eu vi a cena, nossa. Me deu uma memória emotiva. Que medo disso. Mas tão emotiva que eu dei vontade até de chorar, de tanta emotivação que foi. Ai. Para ver, dá um susto. É, deu medo, né? E o que mais tem que saber? Tem que querer viajar. A tia quer plano de saúde internacional. Tem alguma coisa assim que você quer? O meu precisa ter plano de saúde que dê cobertura quarto, né? Não ambulatório só, né? Enfermaria. Não enfermaria. Ah, não enfermaria, é. Enfermaria. E o seu? É, o meu, assim, normal, é, pode ser. Normal? Você gosta de viajar? Eu adoro. Tem que gostar de viajar? Não, eu sou aquela pessoa, eu acho que o meu signo, ele traz muito disso. O que é? Sagitário. Então, o signo... Eu falo que ele tem toda a minha característica mesmo, que é um signo de liberdade. Eu posto sempre, porque muita, quando eu vejo que é tudo certinho. Então, eu gosto de estar sempre viajando, essas coisas, mas lógico que às vezes a gente não tem tempo, né? Mas eu gosto de liberdade. E ele tem que ser assim, um rapaz, assim, valente, né? Valente? Não é para matar leão. Não, mas... Sabe que hoje em dia o difícil não é matar leão, é desviar das antas, né? Eu adorei. Tem que ser multiplicado com uma facilidade. É por isso que a Carla falou. Não é, tia? As antas não têm se multiplicado com uma facilidade incrível? Nossa, o que é o tal? Que terror, viu? Mas então, valente que eu digo assim, corajoso que não pode ter medo de espírito, não é? Não é? Não é? Mas pode até, pera e os domins juntinhos. Dorme de conchinha. Dorme de conchinha. Dorme de conchinha é bom, né? Tem saudade. Tem cortina da sua casa? Tem. Você prende ela lá em cima. Tem a minha cortina. Tem, para saber, porque tem aquele varão em cima que segura a cortina e embaixo ela balança às vezes, não, né? Com o vento, né? Eu vou tirar tudo, vou ligar para minha mãe e falar, mãe, eu não quero tirar tudo. Por que, Carla? Oi, por que, senão não vai... Não sei. Olha, para, não faz isso, porque é sério, depois se for lembrando. É, ela vai lembrar. À noite. Já sei, sabe o que você faz quando você lembrar? Liga para ela. Ah, eu tenho o seu telefone? Libra, liga. Seu zap? Libra é assim, né, Carla? Aqueles que falam em libra, não é? Signo de libra. É, o signo de libra. Começa agora. Libra. Vou deixar. Libra já. É, né, Carla? Mas está bom isso aqui, mas está falando, mas está muito bom, viu? Vocês não falaram o que vocês acharam. Não, não deu tempo, mas está maravilhoso. Bom, não deu tempo, mas não parou de comer, né? Bom, né? Não fica, ela é vinha. Olha, me falaram que toda quinta, por que eu sento aqui e é só risada? Por quê? Por quê? Não, daqui a pouco posso chamar, né, assim, eu de boba, mas não é. Falei que aqui é assim, alegria. Ficar perto da tia, descontração. Ah, de mim, você não tem a capa. É, isso que eu vou falar. Da Carla. Pronto, virei o tempo. Não, pelo amor de Deus. Eu falei que aqui é a mesma coisa de você estar em casa. Então você se sente na sua casa. Não, de quem casa? Não, à noite. Carla, eu gosto, Carla. Ó, gente, o negócio tá bravo. Ai, que meia de gosto. Você tá contaminando todo mundo. Eu vou falar Libra, eu falo Libra. Eu chamei a... Não, eu chamei... Você e de Carla, eu chamei a menina também, a Anitta. Então, de... Ó, Carla, também. Ó, Carla, eu não vou... Você tá fazendo a gente mudar os nomes das pessoas. Você contamina a gente, a alegria é uma contamina. Ai, que barato. É gostoso da risada, né? É ótimo. Camila. É o que vale da vida. Eu acho. Diversão total. E os cursos, como estão? Então, ótimo. Sábado, agora, eu tenho um curso fitness. Olha que bacana. Você vai fazer ginástica? Não. Vou fazer tortas e salgadinhos fit. Olha que legal. Uma aula semi-oficina, então as pessoas vão modelar junto comigo. Então, pra você que quer fazer umas tortas mais saudáveis... Torta... Tem torta de batata doce com frango, tem base de brócolis, que é bem bacana, tipo suflê. Então, são vários sabores e aí você pode fazer pra vender em escola, academia, né? Pra quem quer comer mais saudável, pode congelar por até 90 dias. Mas você sabe que tem gente fazendo um bom dinheiro vendendo kits fitness. Isso, isso mesmo. Então, são 28 refeições, 5 refeições. Você pode fazer. Então, eu vou ensinar as tortas e os salgadinhos fit, que é bem legal, pra você fazer em verei. Tanto doces e salgados. Sábado, até as 14 horas. 2, 9, 17, 2, 5, 6, 8. Lá com a canalva? Isso, lá com a canalva. Ai, que amor, né? Uma graça. 2, 9, 17, 2, 5, 6, 8. Isso mesmo. Ai, maravilhoso, né? Nossa senhora, é muito bom. Às vezes eu tô dando uma sopradinha que ele tá quente, né? Ah, sim, eu entendo. Por quê? Mas não queimavam? Não fosse pra isso. Qual o motivo? Olha, eu juro que eu queria ter tanto ido no dia que você foi lá. Sei, não. Não vou ver. Tá querendo papo ou a batatinha? É verdade, né, cara? Eu tô soprando o que ele tá quente. Tô soprando aqui. Tô soprando a resposta. É uma coisa que eu sou uma mania. Eu não quero a batatinha. Pode ser uma mania, né? É verdade, né? A gente tem os tickets às vezes, né? Tem o quê? Quando vai ficando mais velho, vai tendo os tickets, né? Não é? As manias, os tickets, né? É verdade. Linda. Nem ticket de desconto a gente tá encontrando, mas a situação tá difícil, né? Nossa, não tem mesmo. E vou falar disso, é barato o curso que você tem, não é? Super baratinho, é verdade. O curso são, assim, preços acessíveis pra todos os bolsos. Ai, que bom. Só ligar, 2, 9, 17, 2, 5, 6, 8. Ai, que barato, né, Carla? Ai, eu vou comer, viu? Obrigada. Beijo. Viu, até mais. Muito bem, obrigada. Ó, aproveita. Maria Itália tá ali, você quer fazer as 3 perguntas pra ela? Ah, é? 3 perguntas, é sério. Pergunta, vê se tem espírito na sua casa, as coisas. Não, pergunta do namorado. Pergunta do namorado. Ah, tá. Ah, se ela falar que tem, porque tem, viu? Ah, sabe, eu nem vou perguntar. Eu não vou perguntar, mas deixa que eu pergunte. Não, não pergunte, não. Maricela, que tem espírito na casa da casa? E aí E aí E aí